Bom, gente, o Fernando aqui está fazendo uma pergunta para mim que, pô, maravilhoso, às vezes a estratégia ia deixar passar batido. As pessoas querem saber como é aquele momento mágico. Está todo mundo esperando o grito de guerra do cantor para a entrada da escola na avenida. É a coisa mais importante. Inclusive, eu já liguei para a TV Globo, já liguei para as outras emissoras, que na hora que o cantor estiver dando o grito de guerra, não tem que parar de falar. A mesma coisa se você for no campo de futebol e não ver o time entrar em campo. Entendeu? Não tem graça. E é a coisa mais emocionante do que tem, cara. Na hora que você dá o grito de guerra, ou na ação veio de rosa, né? Que era o meu na época. A ONU imperial não veio para a mentadeira, bacão. Aí emociona, arrepia. Tanto é que a primeira e segunda vez cantando o sangue, você fica totalmente arrepiado. Tem que se concentrar, senão sai fora do tom, sai fora de tudo isso. O samba vai para o pavala, entendeu? É uma questão de responsabilidade. E eu sempre falo para as pessoas, gente, não tem essa de ficar ensaiando lá em casa. É o que vem na cabeça, na hora. É emoção. Principalmente na gravação do disco, do Samba Heredo do ano. Mas tudo aquilo que você faz lá, é tudo aqui, ó. Graças a Deus ficar marcando. É emoção. É deixar o coração falar no samba, entendeu? E graças a Deus sempre fui muito forte. O meu forte sempre foi o grito de guerra. E acho que dei uma boa contribuição com a ONU imperial no canto. A ONU imperial, a ONU imperial que tem uma força, gente. Eu sempre falo quando o canto da ONU imperial é imbatível, cara. Ah, gente, vai falar da... Lógico que as outras escolas também tem o canto, uma de harmonia. Acho que tem. Não tem jeito que não tem. Mas o da ONU imperial é imbatível. É muito forte. E já que está acontecendo no Carnaval 2020, aí, 2020, que eu tenho visto o samba no... Samba da ONU só no... Só no Govó da Batilha da Palma, na mão. Olha. Acho que a Veli Rosa vem mais um ano para buscar mais um título aí. Não tenha dúvida nisso, vamos.